Um homem foi preso depois de roubar mais de 4 mil reais do patrão. Olha o prejuízo, rapaz. Ladrão perigoso. Roubou o patrão, rapaz. Se ele rouba o patrão dele, imagine o patrão dos outros, né? Ele foi preso em flagrante no meio da rua com a mala cheia de dinheiro. Rapaz, agora que tá chegando a política, tá cheio de mala preta aí, né? É mala voando pra todo lado. Rapaz, nesse interior o povo se vende demais. Ah, Maria. Os políticos não valem nada, mas o eleitor também colabora, viu? Tem muita gente que não pode ver uma mala de dinheiro que vende a alma, vende o voto, vende a mulher, vende os filhos, vende tudo, rapaz. Esse aí, perigoso, roubou. Ó a mala. Pega a mala, o ladrão com a mala cheia de dinheiro, rapaz. O patrão confiou nele, ele deu uma rasteira no patrão. Tem que ter cuidado, não, Iágarojo? Uma viatura da DGO chegando até a central de flagrantes. Aqui, segundo as informações repassadas pelo Cabo Breno, a ocorrência seria de um furto. Segundo os relatos iniciais, o funcionário teria subtraído mais de 4 mil reais do seu patrão. O homem informou aos 190, os policiais brevemente foram até a este homem que está sendo acusado deste furto e conseguiram realizar a abordagem com ele, o valor que seu patrão falou que teria sido aí subtraído. Ele está sendo entregue aqui na central de flagrantes para que ele se explique em relação a toda esta situação envolvendo este caso de um possível furto de patrão com o funcionário. A suspeita é que ele tenha roubado o patrão dele. Como é que teria sido essa prisão, Cabo Breno? Durante a abordagem, já tinha a suspeita do furto que ele tinha cometido contra o patrão dele. E durante a abordagem, a gente verificou a quantia de dinheiro. Seria lá no local um comércio? O que seria lá no local? Ele foi abordado em via pública mesmo. Ele teria roubado só o dinheiro, no caso? Qual o valor? A quantia entre 4 mil a 5 mil reais. Ele fala em relação ao porquê seria esse dinheiro. Ele não deu explicação do dinheiro não, né? O cara bota uma figura dessa para trabalhar, o outro pega e leva quase 5 mil reais. É prejuízo, não é fácil não. Você levar uma pancada de 5 mil reais, meu amigo, é complicado, viu? E aí, o outro pega, 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 o outro pega. Obrigado.